Empreender dá oportunidade para as pessoas crescerem de maneira orgânica Por causa disso, a Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, SENTEP desenvolveu o projeto Salto, aceleradora de MEIs O programa visa o crescimento da atuação do MEI proporcionando aumento de clientes, incrementando rendas, geração de novos empregos e o aquecimento da economia local Quem participou do programa Salto foi a empreendedora Geisiane Vieira que destacou a importância do projeto para o seu empreendimento E foi assim um divisor de águas, porque eu sempre naquela ideia de que ah não, eu ensino, era algo que não era profissional, vamos dizer assim Eu fazia porque eu gostava, gosto da costura mas ainda era como se fosse um hobby, dentro da minha casa então eu não tinha realmente a noção de ah, vou para um lugar, vou para um ponto físico aí batia aquele medo, aquela insegurança não amor, mas como é que a gente vai pagar aluguel, como é que a gente vai fazer isso? e aí a gente fez, comecei a fazer o programa, comecei a ver falava sobre marketing, sobre a educação financeira se eu tinha caixa, se eu tinha fundo de reserva eu falei, gente, não tem nada disso então isso foi abrindo a minha mente e que realmente eu podia ir um pouco além teve duração de 10 semanas e era uma vez por semana a aula e cada semana era sobre um tema marketing, era de internet, multimídia, finanças e aí tinha as tarefas que a gente tinha que fazer e treinava dentro daquilo que eu já trabalhava então eu comecei até a desenvolver o meu próprio trabalho tipo assim, organizando o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que ter em mente o que eu queria alcançar, qual era o meu público qual era o tipo de pessoa que eu queria alcançar satisfeita com o resultado a empresária recomendou o projeto Salto para aqueles que desejam alavancar o seu empreendimento com certeza, se tiver a oportunidade de fazer esses programas que incentivam o empreendedorismo de autoconhecimento mesmo porque você acaba que você descobre que você é capaz de fazer coisas que às vezes você está ali preso no mundo e não faz então, viu lá na televisão seja lá onde for, alguém comentou faz, porque vale a pena realmente é um salto que muda a vida a minha vida mudou porque eu não imaginava de um ano tão cheio de acontecimentos que foram ruins dali surgiu uma oportunidade uma oportunidade e adiante agora não tem como voltar é muito prazeroso é o que eu amo fazer e estou muito feliz e realizada então, façam o salto façam os programas que existem tem vários que que incentivam então, vale a pena